Mas o que é um Gigapio? Você deve perguntar. Olhe abaixo da superfície coberta de galhos dessa skin da Ilha de Ar e descubra. O Gigapio é o gigante alado visto por um monstro apenas uma vez na vida, se tiver sorte. Uma vez que os filhotes voam daqui para fora, o adulto sofre de síndrome do ninho vazio, e procura preencher seu ninho com tamanho de ilha com novos amigos monstruosos. Assim como as outras skins, essa não afeta as trilhas, decorações e obstáculos. O ninho de Gigapio é uma skin composta por um titã Gigapio, a base, e seu ninho, sendo o chão da ilha. Essa é a primeira vez que vemos uma ilha com bico, já que as outras ou tinham nariz, ou não tinham nada. Aqueles ovos e criaturinhas que vemos em alguns lugares da ilha são de fato filhotes de Gigapio. É impressionante o quanto eles podem crescer, já que começam tão pequenos e crescem até o tamanho de uma ilha inteira. O ninho de Gigapio é skin para a Ilha de Ar, sendo ela a quarta do jogo. E, como todas, pode ser comprada por 40 reais, ou 2.500 diamantes. Muito caro. Bem, essa foi a descrição que eu tinha para trazer. Deixem o like, fiquem com os Celestiais, e tchau.